Olá, eu sou Renato Barbieri, diretor e roteirista do filme Pureza. Eu fico muito feliz com esse prêmio de melhor ficção de longa-metragem conferido pelo Festival de Cinema de Araguá do Sul. É um filme que foi feito com muita dedicação, com engajamento completo da equipe técnica, da equipe artística e todo o elenco, porque todos nós estamos sabendo que estamos fazendo um filme sobre um drama real brasileiro da maior gravidade, que é o do trabalho escravo contemporâneo. Esse prêmio com certeza vai ajudar a divulgar o filme, que é importante que a sociedade brasileira perceba que a escravidão infelizmente não acabou em nosso país em 1888, mas continua lamentavelmente até os dias de hoje. Muito obrigado ao Festival de Cinema de Araguá do Sul e ao júri.